Bom dia, Jocam! Bom dia, pessoal aí de casa! Eu sou a Manu Bugani e hoje eu trouxe ele, que é artista plástico, é de Trindade, em Goiás, e ganhou o famoso Internet no programa da Eliana, Fábio Gomes! Bom dia a todos, eu sou o Fábio Gomes, sou artista plástico, e prazer em receber esse convite, contar um pouco da minha história, e é isso aí. Bom, Fábio, eu vou começar a fazer umas perguntinhas pra você. Primeira pergunta, da onde que surgiu essa sua paixão pela pintura? Então, minha paixão pela arte foi desde a infância, na escola eu sempre gostava de desenhar, assistia desenhar animados, gostava de retratar nos cadernos, tipo assim, foi desde a infância, mas assim, eu nunca pensava que poderia ser como uma profissão, hoje eu vivo da arte, e pra mim é o maior orgulho de fazer aquilo que eu amo fazer, entendeu? Bom, uma profissão que você ama e ainda trabalhar com ela é a melhor coisa, não é? Maravilha, porque, tipo assim, parece que você não trabalha, entendeu? Você tá se divertindo ali, fazendo o seu trabalho ali, e tipo assim, parece que você não importa se você trabalha no final de semana, ou passa do horário, entendeu? É satisfatório fazer aquilo que ama. Trabalhar e ainda se divertir é a melhor coisa, mas eu vejo pelas suas artes, pelas suas obras-primas, que elas são bem criativas, de onde que vem essa criatividade? Então, assim, eu sou um cara que, eu sou apaixonado na natureza, sempre busco imagens da natureza, faço pesquisa sobre a fauna e a flora brasileira, que como eu tenho seguidor do mundo inteiro, eu sempre tento mostrar a nossa cultura, a nossa diversidade, entendeu? Eu acho que é essa inspiração bem, tipo, disso aí, entendeu? Da nossa cultura mesmo brasileira. Nossa, e representar a cultura brasileira ainda pro mundo é a melhor coisa, né? Então, e assim, é, tipo assim, eu não imaginava que ia alcançar pessoas tão longe, entendeu? Várias pessoas, até artistas de Hollywood, acompanham meus trabalhos, me seguem, entendeu? E compartilham, pra mim é muito gratificante poder representar o Brasil e levar a nossa arte, a nossa cultura aí pro mundo afora. Ah, muito legal, Fábio. E você tem um estilo que você prefere ou você faz vários estilos de arte? Então, assim, eu desenho qualquer coisa, entendeu? Mas, assim, eu gosto mais do meu estilo, que é um estilo mais realista, entendeu? Eu sempre tento dar vida pra minha arte, entendeu? A pessoa olhar pra arte e sentir aquela energia, aquela coisa viva, entendeu? É como se as pessoas falassem assim, às vezes a gente olha pro desenho do Fábio, o olhar tá acompanhando a gente, entendeu? Eu acho que é isso que é o meu estilo, esse estilo real. Esse estilo é perfeito. Eu, por exemplo, acho que eu nunca ia conseguir fazer, mas porque dá muito trabalho e fica impecável as suas obras assim. Obrigado. Realmente não é fácil, entendeu? Até pra mim, eu falo que eu tô indo em fase de aprendizado, entendeu? A gente sempre busca mais conhecimento, aprimorar mais nosso trabalho, mas é muito, realmente é muito difícil o realismo. Como você pinta? Você pretende passar alguma mensagem? Assim, eu sempre, como o Galdi falei, eu retrato muito a natureza, a biodiversidade, entendeu? Fala muito sobre a questão de preservação do meio ambiente, tipo assim, pra gente olhar mais pra natureza, entendeu? Eu ter um cuidado maior e também falo também sobre questão racial, que eu faço muito pessoas negras e ter um cabelo breque, entendeu? Que pessoas que às vezes sofrem preconceito, sofrerem racismo, por ter um cabelo, tipo assim, breque, entendeu? Um cabelo crespo. Tipo assim, esse dia eu fui na escola, eu escutei de uma professora falar que com a criança eu tava entrando depressão, porque tinha um cabelo crespo e tava sofrendo preconceito na escola, entendeu? E assim, é difícil, tipo assim, querer entender que ainda existe isso nos dias de hoje. Aí eu tento mostrar beleza através da minha arte, né? Me mostrar que é algo lindo e que merece ser respeitado, entendeu? O racismo é uma coisa que não tem motivo pra acontecer. E é muito legal você mostrar, talvez, a sua arte, o quanto isso é importante, não fazer o racismo. Assim, e as pessoas se sentem representadas na minha arte, entendeu? Às vezes até criança se aceita mais, entendeu? E pessoas que têm preconceito vêem de outra forma, entendeu? Entendam a mensagem que eu falo, que acho que todos nós somos iguais, entendeu? Merece respeitar a diferença. E é isso que importa, saber que eu tô conseguindo transmitir essa mensagem através da minha arte e as pessoas conseguem entender. E aqui acaba essa questão de preconceito, de racismo, que eu acho que é uma coisa que não deveria existir, né? Concordo plenamente. Bom, ser pintor, ser artista, também vem muitos desafios. Como que você enfrenta eles? Assim, eu acho que o meu maior desafio é trabalhar nas alturas. Eu moro de medo de altura, mas assim, os trabalhos que é mais grande, entendeu? Ele dá um impacto maior. Você vê uma arte gigantesca na sua frente, é algo que você admira muito, entendeu? Até eu, como artista, às vezes eu fico ali parado uma hora ali. Acabo o serviço e fico ali namorando a arte, que você vê uma arte gigantesca. E é muito lindo, entendeu? Mas ninguém imagina o trabalho que é fazer, aquele paredão gigante, mas o resultado final vale a pena. Aquelas pinturas em prédios. Eu não sei como é que as pessoas fazem aquelas pinturas gigantes em prédios. Eu acho que eu não tenho coragem. E é meu sonho pintar prédios, eu morro de medo. Mas, assim, acho que o meu maior mural foi, acho que cerca de oito metros de altura, entendeu? Pra mim já é muito alto, mas assim, eu penso ainda em querer pintar maior ainda. E o meio artístico também vem haters, também vem críticos de arte. Você tem muitos e como que você lida com eles? Assim, quando você se torna uma pessoa conhecida, sempre vai ter os admiradores, vai ter os críticos. Assim, ninguém vai conseguir agradar ninguém, entendeu? Todo mundo. E, assim, eu não me importo muito pelas críticas, entendeu? Porque ninguém sabe o que eu passei na minha trajetória pra conseguir hoje viver da arte, entendeu? E as pessoas vindo aí e somente criticar, entendeu? Eu acho que eu não vou dar ouvido àquelas pessoas, mas sim as pessoas que viram minha luta desde o início, viram que foi difícil pra mim. E, tipo assim, sabe o que que, tipo assim, custou pra mim chegar até onde eu cheguei, entendeu? Vários desafios. Tipo assim, o Brasil, às vezes, não dá tanto valor pra arte, entendeu? Eu recebi várias críticas de pessoas próximas, falando pra mim abandonar a arte que não tinha futuro. Aí, tipo assim, aí hoje vem pessoas me querem criticar, querem falar do meu estilo de trabalho. Acho que isso não me importa muito, entendeu? Porque eu sei o que eu passei pra chegar até aqui e não vai ser crítica ou alguma fala de alguma pessoa que vai me desanimar, entendeu? Exatamente. A partir do momento que você ganha uma certa fama, sempre vai vir fã e hater. Isso daí é normal. Mas, aproveitando que você comentou um pouco da sua trajetória pra virar um artista famoso, me conta um pouquinho de como foi o início. Assim, é... Infelizmente, na escola, eu não dava muito, tipo assim, atenção. Eu tinha essa dificuldade de aprender na escola. Eu sempre ficava só desenhando na sala. Reprovei seis anos na quinta série. Mas, assim, eu sempre fui apaixonado em arte. Aí, devido à falta de escolaridade, entendeu? Eu fui... O único lugar que eu consegui um emprego foi trabalho de servente. Não tô desmerecendo a profissão, tô trabalhando digno. Mas, assim, onde eu consegui um trabalho. E lá mesmo, os meus colegas de trabalho viam meus desenhos, que eu sempre levava a minha pasta de desenho. Eu tinha o maior orgulho de poder mostrar pra eles. Aí, eles me incentivavam. Falavam, assim, que eu tinha talento. Aí, foi quando eu comecei a pintar. Assim, não começou muito difícil. Eu e minha esposa passam muita dificuldade. Mas, assim, a gente não desanimou. E foi, acho que, no início da pandemia que nós fomos conhecidos, através de artistas de Hollywood, ter compartilhado nosso trabalho. Aí, foi aí que a gente conseguiu mesmo viver da arte, entendeu? Aproveitando que você falou que artistas de Hollywood compartilharam a sua arte, qual foi a sua pintura que você considera em particular que alavancou a sua carreira? Foi uma que eu usei a natureza, que é, tipo assim, é um pé de acerola. Infelizmente, hoje, não tem mais o pé. Eles cortaram a árvore. No dia, até chorei. Porque, assim, a gente tem um sentimento pela arte, entendeu? Ainda basta que foi ela que me fez eu ser conhecido. Mas, assim, ela foi, acho que, a arte principal da minha vida, da minha trajetória, que fez eu ser reconhecido, entendeu? E, de lá pra cá, veio várias outras artes. Mas, ela tem um sentimento maior, entendeu? Quem que você pintou nessa arte? Assim, foi, tipo assim, um desenho aleatório, entendeu? Não foi, tipo, uma homenagem, entendeu? Mas, assim, eu coloquei muita dedicação, muito amor na arte e ela alcançou o mundo inteiro, entendeu? Que bom. E você imaginava que essa sua obra ia repercutir tanto? Não. Assim, infelizmente, eu não imaginava, assim. Eu não acreditava muito que ia chegar tão longe, entendeu? Porque, na época, eu tava começando a ficar conhecido em Goiânia ainda, entendeu? Eu não era conhecido em outros lugares, outros estados. E, depois dessa, saber que ela atravessou fronteiras, entendeu? Chegou em vários países. Assim, é uma coisa muito grandiosa que aconteceu comigo, entendeu? Eu não esperava. Bom, em Trindade, eu sei que, porque eu moro em Trindade, que tem uma rua que é a Galerinha a Céu Aberto, onde tem uma rua quase inteira só de pinturas suas. De quem que surgiu essa ideia? Foi através dessa arte que ela viralizou, que ela é nessa rua, e pessoas vinham de longe pra querer conhecê-la e perguntavam se eu tinha outros trabalhos. Aí, como o meu trabalho era bem espalhado, aí eu sempre tive essa vontade de fazer na rua toda que a pessoa visitava a arte com a árvore e também conhecia outros trabalhos novos, entendeu? Acho que essa rua já tem cerca de três anos. Acho que ela tá até precisando de fazer uma reforma ou de fazer outros murais, mas a gente tá em busca de recursos e tal, pra gente ver se consegue fazer essa revitalização, fazer, tipo assim, outros murais, renovar, que ficou algo marcado, assim, na minha carreira e bem conhecido e falado, assim, hoje em Trindade é um lugar que é um ponto turístico, entendeu? Sim, virou um mundo turístico, obviamente, pessoas de fora, de outros estados, vão lá pra ver essa rua e muitas pessoas, pelo que eu fiquei sabendo, ficaram chateadas porque suas casas não foram pintadas. É, porque assim, todo mundo queria, né? Mas, assim, não tem condição, entendeu? De, às vezes, eu fazer tudo, porque hoje a gente vive da arte e a gente tem um gasto, entendeu? A gente tem uma despesa, mas, assim, minha vontade mesmo era de pintar a cidade inteira, entendeu? Quem não ia querer uma pintura do Fábio Gomes bem na porta da sua casa, né? Pois é, acho que muita gente tem vontade, mas, devagarzinho, a gente vai criando projetos e buscando recursos pra gente conseguir fazer mais murais ainda em Trindade. Bom, gente, tem que me gabar, mas eu tenho a incrível, eu tive a incrível oportunidade de ter uma pintura sua dentro da minha casa. Tenho. Que foi na época que você ainda não tinha viralizado, que você pintou no quarto da minha irmã uma árvore. Foi. Uma árvore que ficou 3D, ficou maravilhosa. Tem até hoje lá. Aí, cuida lá, que é relíquia, hein? É, com certeza. E falando nisso, da rua, das pinturas, a Prefeitura de Trindade, ela fez uma homenagem a você colocando as suas obras nas capas dos cadernos dos estudantes da escola municipal. Eu peguei esse caderno. Eu consegui pegar. Tá guardadinho lá em casa. O que você achou sobre? Então, fiquei muito feliz, entendeu? Saber que minha arte chegou em vários lares, entendeu? Pessoas que, às vezes, tinham vontade de ter uma obra minha, mas eu, tipo assim, acho que só de ter um caderno naquilo ali já é como se fosse uma obra de arte, entendeu? Acho que vale a pena estar guardando, entendeu? Eu tenho alguns cadernos, eu vou guardar o resto da minha vida. E, assim, é muito, tipo assim, gratificante saber que chegou em vários lares, entendeu? E várias artes foram estampadas nos cadernos e as crianças também ficam muito empolgadas e felizes com... Tinha gente que estava querendo comprar material noutros lugares para perguntar se a pessoa queria trocar. Falei, não, você pode escolher qualquer caderno. Aí ninguém queria trocar, porque realmente ficou algo lindo, entendeu? Nos cadernos. E acho que vale a pena estar guardando e recordar a Sandra. Sim, os cadernos que geralmente a prefeitura dá para a gente não são tão bonitos, mas o seu ficou maravilhoso. Eu tive tanta dó de escrever que eu não escrevi uma palavra sequer naquele caderno, porque eu fiquei com muita dó. Aí ficou muito bonito mesmo. E também, eu sei que você foi para Dubai e foi sua primeira viagem fora do Brasil, né? Como surgiu essa oportunidade? Então, assim, no começo eu achei que era era fake news, porque você recebeu uma mensagem arabiana e foi do governo ainda, entendeu? Eles mandaram o convite para nós. Aí eu falei para a Cré, ela até riu da minha cara, eu falei, não, isso ainda é verdade, não. Tipo assim, o trem foi acontecendo, foi tudo dando certo, o pessoal mandou passagem, mandou dinheiro, mandou tudo. Aí eu falei para a Cré, vamos embora. Aí nós fomos, ficou outro dia lá, o pessoal queria me conhecer, porque eles tinham reproduzido uma arte minha lá e queria me conhecer e queria que eu fosse conhecer essa arte de perto, entendeu? Foi, sim, uma experiência incrível, entendeu? E parece que faltou alguma coisa, entendeu? A gente, tipo assim, sente que ainda a gente vai voltar lá e vai terminar de viver a experiência que a gente viveu lá, que foi maravilhosa. Com certeza deve ter sido. Mas foi um pouquinho difícil para vocês não falarem a língua de lá? Foi. Porque, assim, aí foi, ele, eu tinha um seguidor que falava inglês, mas ele morava nos Estados Unidos. Aí eles pagaram para ele, mas ele saiu dos Estados Unidos, aí a Cré saiu daqui para lá. Aí nós paramos no Catar, aí no Catar eu esqueci, tinha uma mochila no chão, aí eu voltei lá, estava cheio de polícia lá, achou que, achou que tinha bomba, assim, aí eu não sabia falar com o pessoal, aí eu ranquei, aí saiu o meio, saiu o desodorante, aí eu disse, não, vou passar. Aí pegou a mala e nós foi embora. Mas foi muito difícil essa questão de poder conversar. A gente via que eles queriam falar com nós, conversar com nós, mas assim, tinha essa barreira, entendeu, de não souber falar a língua nem árabe, nem inglês e a gente ainda está aprendendo tipo o português ainda, mas foi muito bom. Assim, o árabe é uma língua que eu acho que eu nunca vou conseguir aprender, porque para eles escrevem ao contrário, eles não escrevem da esquerda para a direita, eles escrevem da direita para a esquerda e parece que escrevem de cabeça para baixo. E parece que eles não escrevem, parece que eles desenham. Parece que eles fazem um montão de rabisco, e eu realmente acho que nunca vou conseguir entender. É muito complicado mesmo, mas assim, acho que não, acho que não, acho que não é fácil não. Essa experiência, com certeza, foi um marco na sua vida, né? Qual foi a parte mais gratificante nisso? Tipo assim, a parte mais gratificante é todo lugar que eu chegava lá, o pessoal já me conhecia, já tinha visto minha arte, entendeu? e eles tratavam eu como celebridade, eu falei, vixe, aí a Criança ficava assim, sem, tipo assim, saber lidar com isso, entendeu? As pessoas, se você lê essa carta que eles mandaram para nós, é tipo assim, foi, foi muita honra, entendeu? Ter o que eles falavam de nós, e o jeito que eles trataram nós, entendeu? Todos os lugares que a gente ia lá, o pessoal reconhecia o nosso trabalho, acho que foi, tipo assim, algo incrível mesmo, entendeu? Entendi. Bom, com certeza de ter sido uma experiência incrível, eu acompanhei você pelos seus stories, e aí, eu também fiquei sabendo que teve um lugar que eu acho que foi a casa do Sheik, que entrou lá e não podia gravar alguma coisa assim. Então, eles tinham um projeto lá que tá fazendo a, é, do ministro lá, aí eles queriam que nós fôssemos lá ver com esse projeto, aí não podia ver, entendeu? Aí eles falaram bem assim, não, nós vamos levar vocês na chácara ali, aí eu achei que lá ia ter pé de manga, criavam as galinhas, mas assim, nós chegamos lá, ficou surpreso, porque assim, lá era um império, entendeu? Era uma coisa assim, de outro mundo, entendeu? Eu, a Crédia nunca tinha visto na vida, o que ele, tipo assim, além de mostrar o projeto, já tinha algo construído, entendeu? A gente conseguia ter a dimensão da grandiosidade que seria aquele lugar, entendeu? Aí a gente não podia nem filmar, que era algo tipo, como é que fala? Secreto, secreto, entendeu? Mas foi, é muito, tipo assim, é coisa de outro mundo, entendeu? É outra, nada a ver com a nossa arquitetura, entendeu? Parece coisa de filme. Bom, você também foi para o programa da Eliana, e como que foi que você recebeu o convite? Então, assim, devido a minhas artes ter viralizado, aí eles entram em contato comigo, que tem um programa que se chama Famoso da Internet, aí, como eu fiquei famoso pela internet, né, por causa que, pelas minhas artes, aí eles mandaram esse convite, aí eu aceitei o convite, mas eu não esperava até ganhar, entendeu? Todo mundo viu o meu trabalho, conheceu a minha história, aí voltou de mim lá para ganhar, eu trouxe o troféu também, também foi algo também que eu não esperava, não imaginava, entendeu? Receber esse reconhecimento, que assim, é bom a gente ser reconhecido fora, entendeu? Mas o mais importante é a gente, as pessoas aqui de dentro também reconhecer a gente, entendeu? Valorizar, e foi muito massa, entendeu? Poder representar a arte no programa da Eliana. Deve ter sido incrível mesmo, foi sua primeira vez aparecendo assim, em TV pessoalmente? Foi, foi a primeira vez, e a primeira vez de avião também. Sério? Eu estava no meio do avião que a porta lá em cima, porque eu ficava balançando, assim, aí a Cré não podia ir mais eu, né, era só eu, ela nunca tinha andado de avião, né, eu fiquei com medo, mas hoje parece que eu só quero ir de avião, que é bem mais prático, mais rápido, né? Bom, Fábio, eu queria que você comentasse com umas obras que a produção vai deixar aí na tela com a gente, tá bom? Sobre essa primeira obra aqui. Então, essa daí foi do Smith, que eu, que eu sempre quis fazer, entendeu? Pela série que fala do Maluco no Pedaço, minha adolescência toda eu fui assistindo, aí eu sempre admirei ele, tal, aí eu tentei fazer essa homenagem pra ele em algum local, mas eu nunca achava o local ideal. Aí foi quando eu consegui esse local, aí fiz foi ele, aí, tipo assim, não passam nem muitos dias, ele viu a arte, postou e agradeceu, elogiou, e só dessa publicação que ele fez, eu ganhei 100 mil seguidores, e assim, a maneira que ele agradeceu eu e também falou do Goiás, de Trindade, entendeu? É isso que acho que me deixa mais orgulhoso de poder estar representando o Goiás aí pro mundo todo. Ficou muito bonita essa pintura do Will Smith, agora vamos pra outra, esta. Então, essa aí que foi quando eu tinha falado pra vocês, foi minha primeira arte a viralizar, foi através dessa arte que eu fiquei conhecido, igual, tipo assim, hoje ela não tem mais a árvore, o pessoal curtou a árvore, mas eu consegui reproduzir ela em outro local, mas foi no Mato Grosso, mas ela, agora ela tá lá no Mato Grosso, e o mesmo jeito que ela tá aí, eu reproduzi ela igual lá no Mato Grosso, foi ela que me deixou famoso, conhecido, e ela tem um maior sentimento, eu tenho o maior sentimento por essa arte. Eu amo que você sempre usa as árvores pra fazer o cabelo, o cabelo que é muito bonito. E essa? Essa foi, era do lado de casa, eu morava lá no Sol Dourado, era uma vizinha nossa, e eu sempre falava, um dia eu vou pintar essa árvore, aí eu pedi pra ela, ela deixou, e também ficou reconhecida também, acho que essa daí foi a primeira árvore que eu fiz, que é mulher, que a maioria das artes era criança. Entendi. Também ficou muito bonito, todas as que você faz que ficou bonita. Essa daqui foi em tela? Então, a gente tá com um projeto novo, que é também fazer trabalhos em telas, que assim, a gente quer deixar um legado, entendeu? Além dos murais, como os murais, tipo assim, por pegar sol e chuva, às vezes dura cerca de dois, três anos, quatro anos, mas tela é algo que, tipo assim, dura mais anos, entendeu? Mais tempo, e eu tô com esse projeto de fazer telas e expor até fora do país. A gente recebeu um convite também pra ir pra Europa, pra estar fazendo algumas exposições de telas, a gente tá negociando, vamos ver se esse ano ainda a gente consegue ir pra lá. Espero que dê tudo certo, então. E essa daqui por último? Essa foi a segunda arte minha que viralizou também, que ficou reconhecida, que vários artistas também compartilharam ela, e também o pessoal teve que reformar o muro, e hoje também ela tá danificada também. Essa daqui tem uma época do ano que a árvore fica verde e outra fica assim, maravilhosa, toda florida. Fica, e assim, a minha intenção é ver como é que ela vai se recuperar, né, a árvore, que além deles erguer o muro, também eles cortam um pedaço da árvore. Mas assim, eu penso em recuperar essa arte de novo, entendeu? É fazer outra arte aí no local, mas vamos torcer pra dar certo, e pra ela crescer de novo, e pra dar esse efeito, entendeu? Essa junção da natureza com a arte. Maravilhosa todas as suas obras, Fábio, mas a nossa entrevista vai ficando por aqui. Pra finalizar, deixa as redes sociais e o seu contato, caso alguém queira pra pintar. Então, hoje a gente, as pessoas se encontram a gente pelo Instagram, pela rede social, que é fabio gomes trindade, lá tem um contato, tem tudinho, entendeu? a pessoa vai falar com a minha esposa, que é ela que toma conta da minha carreira, eu fico só na parte de pintar mesmo, ela que vai agenciando tudinho o nosso trabalho aí. Bom, obrigada, Fábio, por fazer parte da nossa entrevista aqui, a nossa entrevista vai ficando por aqui, e a gente se vê na próxima. Tchau! Tchau!